Quero começar, antes de a gente falar do momento do Palmeiras, das estratégias do Dorival, quero uma leitura geral do jogo, afinal de contas, o gol do Palmeiras no primeiro tempo sai num momento em que o São Paulo estava melhor, e aí na segunda etapa, a minha interessante é que o São Paulo foi bem superior, chegava com muito mais perigo, essa é a sua leitura também, Cazão? Sim, pra mim o São Paulo foi melhor o jogo todo, aliás foi melhor nas duas partidas, e o Palmeiras, por exemplo, na minha opinião, ele tá sem criatividade, sem poder ofensivo, não consegue mais colocar uma dinâmica intensa na partida e é facilmente controlado e dominado pelos adversários. Isso é uma coisa assustadora pra quem viu o Palmeiras nos últimos três anos. A única jogada, assim, que foi clara, que pegou o São Paulo desprevenido, que surpreendeu o São Paulo, foi aquele chute e cruzamento do Piqueires que a bola entrou, porque o Rafael pensava que a bola fosse cruzada, o Piqueires bateu forte, na minha opinião, eu acho que ele quis cruzar, só que a bola não fez a curva que ele queria, ele bateu pra fazer uma curva, bateu forte, porque ele tava longe da área, pra ela fazer uma curva, né, e virar na frente do goleiro. Ela não fez a curva e pegou, o Rafael de surpresa foi um gol. Foi a única jogada, mesmo, que pegou o São Paulo desprevenido. No segundo tempo, aconteceram algumas jogadas que o Rafael defendeu, mas assim, já no desespero, indo pra cima com tudo, tentando fazer qualquer coisa, sem um plano, sabe, sem uma estratégia, sem uma criatividade. O Palmeiras não cria mais nada, gente. É assustador. Em relação ao São Paulo, desde quando o Dorival chegou, nós já conversamos aqui algumas vezes, ele colocou a casa em ordem. Primeiro, deixou o ambiente sossegado, que não estava com o Rogério Ceni. Segundo, aos poucos ele foi passando confiança para os jogadores. Terceiro, ele arrumou um time titular. E aí, com o passar do tempo, ele foi colocando o modo dele de jogar, a tática dele, as estratégias dele de jogo. E assim, cara, no jogo de hoje, ele trocou certo, na hora certa, tanto que o resultado foi através das mãos do Dorival Júnior. Ele influenciou totalmente esse resultado, porque ele trabalhou o time psicologicamente muito bem, trabalhou mentalmente o time muito bem, taticamente é a estratégia. E as mudanças dele foram dando resultado, deram resultado, né? Então, assim, pra mim foi o jogo, fazia tempo que eu não via, eu talvez nunca tinha visto um treinador brasileiro dar um nó tático no Abel Ferreira. O Abel Ferreira está dominando já faz três anos tudo. Mesmo quando não ganha título, ele domina os adversários, ele passa por cima dos adversários, ele normalmente, ele dá um nó tático nos treinadores brasileiros ou não, só que o Dorival Júnior, o Dorival Júnior está ganhando do Abel Ferreira. E muito bem, mesmo aquele jogo que perdeu por 2x0, né Luiz? O São Paulo massacrou o Palmeiras no Morumbi, e perdeu por 2x0, mas foi massacrado.